Tem um cliente nosso, de consultoria, que ele tem uma empresa de catering para a indústria cinematográfica. O que é catering? É servir alimentação, marmita, né? Bufê, marmita, isso que é catering, é servir a alimentação de um determinado evento, por exemplo. E daí ele tem uma empresa de catering para a indústria cinematográfica. Por quê? Porque, por exemplo, ele atende Endemol, que faz Masterchef, Big Brother, ele atende produtores de anúncio, produtores de vídeo que fazem comerciais de TV, ele atende produtores de cinema, tá? Então ele tem uma empresa de catering que serve a alimentação especializada em indústria cinematográfica. Enquanto as pessoas estão filmando lá o filme, ele que serve as alimentações dos atores. Legal, dos atores, de todo mundo. Aí ele entrou na consultoria, acho que uns 4, 5 meses antes, ele tinha contratado uma agência que começou a fazer Instagram para ele. Ele entrou na consultoria, eu conversei com ele, e daí eu fui entender o funil dele, né? Fui mapear o funil dele, e eu entendi, ah, você tem Instagram e tal, não sei o que. Eu falei, cara, me explica melhor o teu negócio, deixa eu entender melhor, porque eu nunca, eu não tinha tomado contato com aquele tipo de negócio. Deixa eu entender melhor, ah, a gente tem uma empresa de catering, indústria cinematográfica, blá 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 blá. Falei, cara, e aí ele falou uma coisa, a gente está há 27 anos no mercado. Eu falei, deixa eu falar uma coisa, essa indústria é muito grande? Tem muita gente? Ele falou, não, imagina, todo mundo se conhece. E você está há 27 anos no mercado? Sim, 27 anos no mercado. Então todo mundo te conhece? Sim, eu tenho contato de todos os produtores de cinema e assistentes do meu WhatsApp. Amigo, por que você está fazendo Instagram, então? Porque tem que fazer Instagram, não, não tem que fazer Instagram. Se você tem contato de todos os seus possíveis clientes no WhatsApp, quanto você paga para a agência? 2 mil reais, e mais, às vezes a gente coloca, não, ele não fazia anúncio ainda não, ele ia colocar anúncio, eu impedi ele, eu segurei ele, não deixei ele fazer anúncio. Mas ele pagava 2 mil reais para a agência, de mensalidade, né? Você vai fazer o seguinte, você vai demitir a agência, você vai pegar esses 2 mil reais, você vai contratar um vendedor, e esse vendedor vai entrar em contato com toda a tua base de produtores cinematográficos e assistentes no seu WhatsApp, falando, ó, aqui eu trabalho com, o nome dele é Felipe, né? Eu trabalho com o Felipe e tal, não sei o que. E quando você tiver o próximo orçamento, quando você for solicitar um próximo orçamento, quando você tiver um próximo filme, um próximo comercial, um próximo programa, orça com a gente também. Você já conhece a gente, sabe da qualidade. Ele entrou na consultoria em julho, a gente fez essa reunião. Em agosto, ele tinha fechado a agenda dele até janeiro. Ele entrou porque estava com problema de vendas, tá? Esse foi o motivo. Putz, não conseguiu não vender e tal. Ele entrou em julho, em agosto, ele tinha a agenda fechada até janeiro. Não aceitava mais clientes, não tinha como mais. Fazendo só isso. Comercial 2, né? Ligando para os contatos dele, para a gente que já tinha contratado ele, ou para pessoas que não tinham contratado, mas conheciam ele. Fazendo comercial 2. Basicamente isso. A mídia, para ele, é o WhatsApp. Ele não precisa de Google, não precisa de Instagram, não precisa de nada. Ele só precisa de um vendedor no WhatsApp. Porque é isso que vai fazer com que ele entre em contato com o público dele. Ele atinja o público dele. Então, algumas vezes, você está na mídia errada. Guarda uma coisa. Instagram é para negócios de desejo e oportunidade. Google, fala de Instagram e Google que são os principais. São para negócios de necessidade. Por exemplo, roupa. É desejo ou é necessidade? Roupa. Um vestido de festa. É desejo ou é necessidade? Fala para mim. Desejo ou necessidade? Roupa? Desejo. Uma maneira de você entender isso é, você entra no shopping, você passa por uma vitrine, você não foi lá para comprar aquilo, mas você olha, gosta, entra e compra. Isso é desejo. Necessidade é uma coisa que talvez você nem quisesse comprar, mas você vai ter que comprar de qualquer maneira, tá? E o YouTube tem as duas coisas, tá? Tem as duas coisas. Você pode fazer busca no YouTube de coisas. Você pode estar assistindo um vídeo e aí aparece um anúncio de desejo, que é uma coisa que você fala, nossa, nunca tinha pensado nisso, que legal. Ou você pode estar buscando alguma coisa e aparecer um anúncio, tá bom? Então, tem as duas coisas. Mídia errada. Instagram, desejo e oportunidade. Google, necessidade. Por exemplo, aqui, clínica. Por exemplo, implante. Cara, implante, implante é necessidade. Implante dentário, né? Dentário. Necessidade. Você não queria fazer, mas você vai ter que fazer. Geralmente, área de saúde, geralmente está aqui. Mas área de beleza, estética, está aqui, tá? Estética está aqui. Roupa, moda está muito aqui também. Moda e acessórios. Olha lá. Luxo, luxo é aqui, ó. Luxo é desejo. Luxo não é necessidade, tá bom? Guardem isso, tá? Geralmente, tá? Isso aqui, ó, 90% vai se resolver aqui. Algumas coisas invertem, mas 90% está aqui. Desejo e oportunidade. Uma oportunidade de algo que você nem sabia que tinha, né? Uma oportunidade nova que desperta um desejo. É Instagram. Google é necessidade, tá? Só para você não errar a mídia. Então, vamos lá. Vamos entender o seguinte. De novo, um funil de vendas, ele... Você tem que entender público. Falamos bastante sobre isso. Produto. Falamos ontem sobre curva do Jota. Ou o produto que é adequado para aquele público. Preço. Posicionamento de preço é fundamental. Mídia. Falamos aqui sobre mídia agora. Mensagem, tá? Tem outras partes aqui, tá? Vou colocar aqui as outras partes que a gente não viu ainda. Processo comercial. Depois que a pessoa entra no teu funil, como que é o processo? Script de vendas. Pós-venda. Que é o vender algo a mais. Comercial 2. Bom, então vamos lá. O que que as empresas... O que que é estratégia? Vamos entender uma palavra aqui. Vamos entender uma palavra sem entender melhor aqui o jogo do funil de vendas. Estratégia é alinhamento. Como assim alinhamento, Conrado? Guarda isso aqui. Estratégia é alinhamento. Mas no seguinte. Imagina que eu tenha esse público aqui. Eu escolho esse produto aqui para vender para esse público. Eu cobro esse preço aqui. Eu estou nessa mídia aqui. A minha mensagem é essa aqui. O processo comercial é esse. O script é esse. E o pós-venda é esse. O que que eu tenho aqui? Eu tenho um processo de vendas total, né? Desalinhado. Desalinhado. Isso aqui é um desalinhamento, tá? Isso aqui é um desalinhamento. Como assim, Conrado? Imagina o seguinte. Eu tenho um público classe A que eu vendo um produto de qualidade duvidosa, qualidade média, por um preço baixo demais, baixo demais, até para desconfiar, numa mídia errada, estou vendendo um produto de luxo e estou tentando ir para o Google, com uma mensagem de desconto, num processo comercial pelo WhatsApp, vou botar aqui pelo WhatsApp, não vou botar aqui, por videoconferência, fazer a venda em videoconferência, com script, com erro de português, com pós-venda inexistente. Então imagina o seguinte, um público classe A, é, vender carne para vegano, é isso daí. Um público classe A, ele não gosta de comprar produto barato demais, porque ele não acredita que esse produto tenha qualidade boa, ok? Ele não gosta. Eu estou numa mídia que talvez não seja adequada. Eu estou falando de desconto quando eu poderia vender um produto por preço cheio. Eu estou em videoconferência, que é um negócio que demora uma hora para vender, num produto que tem preço baixo, logo essa conta não fecha. Eu consigo fazer três, 100% de conversão. Quatro vendas por dia num preço baixo. Eu tinha que estar vendendo pelo WhatsApp. Eu, de português, esse público aqui é mega exigente. Já perde a venda ali. E eu não consigo vender nenhum produto de ticket maior, porque eu não tenho pós-venda. Ou então, pior ainda, né? Preço baixo com uma mensagem de qualidade excepcional. Qualidade excepcional. Outra coisa que não combina. O meu preço é baixo e a minha qualidade é alta, não faz nenhum sentido. Entenderam? Não faz nenhum sentido. Não casa. Numa venda ruim, que não tem pós-venda para eu recuperar o dinheiro que eu investi aqui nessas vendas. Então, percebe que tem um desalinhamento da estratégia comercial? Percebe isso? É a mesma coisa, vender carne para vegano, é isso daí. Faz sentido? Vocês estão vendo, estão entendendo o conceito que eu estou querendo passar? Que tem um desalinhamento da estratégia comercial? Entendem sim ou não? Entenderam? Entenderam? Tudo bem? Você sabe qual o segredo das empresas que mais vendem? Funil de vendas. Essas empresas têm um processo de vendas estruturado que faz com que elas vendam muito, de maneira previsível e crescente. Se você quiser aprender exatamente, passo a passo, como que você pode construir um funil de vendas para a sua empresa, eu posso te ajudar. Eu vou fazer um workshop online, ao vivo, de dois dias, ensinando passo a passo como que você pode construir o funil de vendas, um processo de vendas estruturado na sua empresa. E com isso, você vai ter uma receita maior, previsível e crescente. Se você quiser saber mais sobre esse workshop comigo, dois dias online, mão na massa, em que nós dois juntos vamos construir o seu funil de vendas, clica no botão em algum lugar dessa página ou desse vídeo, para você saber exatamente quando vai ser, quanto vai ser e como que vai funcionar. Eu tenho certeza que você vai passar a vender muito mais a partir de um funil de vendas estruturado na sua empresa. Clica no botão e a gente se vê do outro lado. Vai lá! Clica no botão e a gente se vê do outro lado.